Se você pudesse dar um conselho ou alguma coisa que você pudesse falar para incentivar mulheres a estarem ingressando na política, o que você diria? Dizer primeiro da importância. Não tem jeito. Os números que nós... Vou pegar aqui o exemplo da violência doméstica e familiar. Sim. A lei, Maria da Penha, que não veio para punir os homens. A lei veio para proteger as mulheres. Nós temos uma série de dificuldades em relação à efetivação da lei. Por quê? Porque não há políticas públicas. Vocês, por exemplo, aqui não tem uma delegacia especializada, não tem uma DEAN. Não. Não tem uma vara especializada para garantir acesso agilizado à justiça. Não. Não tem um CRAM. Vocês têm aqui o CRAS-CRAS, que faz um serviço de suporte, mas não é uma atenção especializada. Ou seja, não existe uma rede montada, que é o que traz a lei, para garantir que essas mulheres tenham apoio para romper relacionamentos e também ter o suporte necessário para a proteção da vida destas. E uma cidade como a nossa, que apesar de ter uma rede completa, é uma rede que tem muitas falhas. Por que tudo isso acontece? Porque no debate, onde acontece o debate da destinação de orçamento, que possibilita estruturar toda essa rede de apoio nos diversos órgãos e poderes, nós não estamos discutindo. Então, naturalmente, os orçamentos vão para outros espaços que não eixam de garantia de direitos nossos. Então, as mulheres precisam entender que, para mudar esse cenário, é preciso participar. E há um outro problema que nós precisamos enfrentar, que é a rivalidade feminina. Assim como é cultural, a gente, a violência contra a mulher, a naturalização das violências, de alguém se sentir confortável, de escrever, de dizer, de fazer o que acha que pode fazer e dizer. Nós, também, infelizmente, aprendemos também a rivalizar. Então, a gente rivaliza por tudo. Porque, às vezes, se você diz, ah, porque não gosto de fulano, nem se ele dizer porque não gosto de fulano. Aí, às vezes, a gente vai reproduzindo, não é porque não, sempre não vou com a cara dela, achou ela isso, achou ela aquilo. E isso é rivalizar. E faz com que a gente se afaste. Então, nós, mulheres, precisamos encontrar unidade na luta, encontrar espaços que a gente entenda que ou lutamos juntas ou, então, todas perdem. Todas. E não importa se você é preta ou branca, se você é rural ou urbana, se você é mulher cis, se você é mulher trans. Não importa. É preciso ampliar esse leque, essa compreensão do que é a luta em prol de direitos. E aí, a gente precisa entender. Nós somos diversas, diferentes, mas não podemos continuar dispersas. E aí, precisa participar. Participar. Seja se colocando para ser uma representante, seja apoiando representantes que tenham compromisso. Porque não basta ser mulher. Porque tem mulher que acaba servindo a esse conjunto, né, definido pelo patriarcado de superação, de sobreposição do masculino sobre o feminino. Então, não adianta também ter pessoas que não estão comprometidas com a transformação desse cenário na sociedade. Mas a gente precisa participar. Não tem outra. O que nós avançamos hoje, avançamos justamente por conta da participação de mulheres. Todas essas legislações que eu citei aqui, todas, todas, são frutos da luta. E muitas delas, é, redigidas, propostas, defendidas por mulheres parlamentares. Fala, galerinha. Passando para pedir a todos vocês que nos sigam nas nossas redes sociais. Vamos estar deixando o linkzinho aqui embaixo desse vídeo. Lá a gente vai estar colocando todos os dias conteúdos novos. Não deixem de clicar no sininho, no seguir, para vocês serem notificados toda vez que a gente postar algo novo. E aí E aí Obrigado.